Hoje eu vou preparar aqui, juntinho com vocês, uma receitinha muito especial. Vou preparar um suco verde detox que é excelente para ajudar a eliminar aquele inchaço corporal e ainda contribuir com a limpeza de toxinas de todo o nosso corpo. E muito mais benefícios que irei compartilhar com você. E é um suco bem prático de fazer e com ingredientes que normalmente sempre temos em nossas casas. O limão e a salsinha. Eu vou usar aqui o suco extraído de um limão, uma xícara de salsinha picada e higienizada e 250 ml de água filtrada. Primeiro você deve lavar bem a salsinha e picá-las ou cortá-las com a mão. Isso é para facilitar o processo de mistura do suco, tá bom? Este suco é repleto de nutrientes essenciais que fazem muito bem ao nosso corpo, sendo muito rico em vitamina C, em propriedades diuréticas e antioxidantes. Sendo excelente para contribuir com o aumento do nosso sistema imunológico e assim ajudando na prevenção e no tratamento de muitas doenças. E as suas propriedades contribuem para estimular o processo de limpeza de toxinas do nosso corpo, ajudando a desintoxicar o fígado e contribuindo com o bom funcionamento dos nossos rins e de todo o aparelho urinário. E assim, ele é ótimo para ajudar na eliminação das toxinas e das gorduras acumuladas em todo o nosso organismo. Além de também ajudar com a melhora da digestão, além de estimular a queima de gorduras do nosso corpo. E por isso, ele também é ótimo para ajudar a combater o inchaço corporal, diminuindo a retenção de líquidos e ainda ajudar com a manutenção ou perda de peso. Bom, eu já separei a salsinha aqui e agora eu vou extrair o suco do limão, tá bom? Enquanto estou fazendo aqui, eu vou pedir para você deixar um emoji de coração aqui nos comentários, pois assim eu consigo saber que você esteve aqui comigo e que está curtindo a nossa receitinha. Prontinho! Vocês viram como esse suco verde é maravilhoso? Como eu disse, ele é fácil de fazer, gostoso e saudável. Agora eu vou colocar a água, o limão e a salsinha dentro do meu liquidificador e vou deixar bater tudo muito bem. Normalmente eu deixo o meu batendo aqui por uns dois minutinhos. E agora é só beber assim que ficar pronto. Ah, e o ideal é não coar, tá bom? Para que os pedacinhos da salsinha sejam ingeridos e assim aproveitar bem todos os nutrientes e propriedades. E também não precisa adoçar não, tá? Fica bem saboroso mesmo. Aqui em casa, eu e o meu marido adoramos esse suco. E essa quantidade é ideal para preparar dois copos. Então se você quiser fazer só para você, é só fazer com a metade dos ingredientes, tá bom? Tome um copo desse suco no dia. E para um detox do organismo, eu costumo beber esse suco em jejum por cinco dias seguidos. E depois procuro incluir pelo menos duas vezes na semana. Agora, eu quero muito saber, você gostou da nossa dica de hoje? Então não esqueça de deixar aquele joinha nesse vídeo, combinado? Ah, e também não esqueça de ativar as notificações clicando em cima do sininho. Pois dessa forma, você sempre será avisado de todas as novidades aqui do canal. E não vai perder mais nenhum vídeo daqui para frente. Agradeço demais pela sua companhia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.